Estou aqui mexendo no carro de um colega meu, olha o estado da minha mão, ó Então como é que faz, já que eu não tenho uma pasta para resolver isso aqui Então, primeiro a gente vai melecar ele aqui com sabão, ó Meleca ela no sabão E aí você vem na areia, ó, faz isso aqui, ó Esfregando sua mão com areia, tá Vou jogar mais um pouquinho de sabão Porque essa areia vai servir como se fosse uma lixadinha Transformando o sabão em uma pasta Então faz isso aqui Agora eu vou esfregar um pouquinho e vou ali para a água para mostrar o resultado Então galera, ó, estou esfregando E agora que já freguei o suficiente Vou jogar a água e a mão, ó Se gostou, deixa o like Se não é inscrito, inscreva-se Tamo junto E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau 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 Tchau